E aí, minhas princesas! Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu trouxe a inspiração de make. É uma make bem clean, né? Com essas sardas aqui, que Deus me deu, só que não. Eles têm vocês a fazerem essas sardas fakes, tá, gente? No vídeo. E eu me inspirei na maravilhosa Brigitte Calegari. Beijo pra vocês e vamos ao tutorial. Pra iniciar, vou mostrar primeiro aqui a foto da maquiagem, né? Que é a Brigitte Calegari Face. Essa daqui, ó, gente. Vocês podem perceber que é uma sombra meio alaranjado. Ela coloca um batom vermelho. E aí, na parte de baixo dos olhos, ela aplicou somente, eu creio que é um corretivo, né? Na linha d'água. Muita máscara de cílios e uns cílios postiços bem, bem naturais. E claro, né, gente? As sardas. Que deu o charme dessa maquiagem foi essas sardas. Gente, vou iniciar hidratando muito bem o meu rosto, tá? Vou começar a pôr esse hidratante facial aqui da Nivea. Que ele é próprio pra preparar a pele para a maquiagem. Ele tem absorção rápida, viu? Agora eu vou aplicar um pouquinho de primer. Vou usar esse aqui da Rinode. Por enquanto, está sendo o meu primer favorito de todos. E vou aplicar só aqui na minha zona T. Um pouquinho, tá, gente? Com o dedo mesmo. E um pouquinho aqui, ó. Só onde tem prós mais dilatados mesmo, tá? E depois eu vou passar esse iluminador líquido aqui da Vult, tá? A cor dele é a Piu. Que é tipo um perolado. Porque, como é uma pele fresh, vamos dizer assim, né? É uma pele que a gente vê que é uma pele iluminada. Eu acho. Assim, vai ser bem difícil vocês me verem fazer um tutorial com a base da Ruby Rose. Com a base da Alagora, gente. Porque, realmente, minha pele não se deu com essas bases. Elas são coberturas ótimas. Fiquei triste porque é uma base, assim, do custo-benefício muito bom. Ela segura bem. Só que, assim, em relação à saúde da minha pele, né? Eu tive espinhas. Mas essa é a minha experiência, tá, gente? Lembrando. Porque teve amiga minha que utilizou tanto a base da Dala quanto da Ruby Rose. Enfim, não tiveram espinhas, né? Então isso vai muito de pessoa pra pessoa, né? Mas em mim, infelizmente, elas deram espinhas, tá? Aí, gente, eu tô usando essa base aqui da Eudora. E ela também tem um fator de proteção. Vou aplicar essa base com um pincel... Gente, cadê? Ah, tá aqui. Achei. Com o pincel língua de gato, tá? E aí eu vou aplicar com o pincel língua de gato e depois eu vim dando acabamento com a esponjinha. Vou utilizar o corretivo, tá? Da cor da minha pele mesmo. Tô usando o MC30 da MAC, dessa paretinha aqui, ó. Aí, gente, eu vou utilizar esse corretivo aqui somente abaixo, tá? Dos olhos. Vou fazer um triângulo invertido, tá bom? Agora, gente, eu tô vindo com um corretivo mais escurinho. Um pouquinho só, tá? Da minha pele, que é... Eu escolhi esse aqui, ó. NW35 da MAC. Geralmente eu uso um corretivo mais escuro, sabe? Só que como essa maquiagem, ela tá bem mais levinha, então eu escolhi um corretivo mais clarinho. Vou fazer diferente dessa vez, gente. Eu vou aplicar o iluminador antes de selar a pele, tá? E aí eu vou utilizar esse pincelzinho aqui da Ruby Rose, o F35. E aí eu vou utilizar esse iluminador aqui da Debalm, tá? O Melri Loo. Agora, gente, eu vou selar todo o meu rosto, tirando as partes que eu passei o corretivo mais escuro. Vou utilizar esse pó aqui da Playboy, o pó translúcido. Vocês sabem que eu amo. Pó baratinho, maravilhoso, custo-benefício, ótimo. E aí eu vou utilizar, gente, um pincel. Hoje eu não vou aplicar com a esponjinha, porque eu quero o efeito mais leve possível. Eu vou utilizar esse pincel aqui, ó. Ele é da Eco Tools. Tá? Que ele é tipo um pincelzinho que tem uma leve pontinha. Ó, gente, vou pegar um pouquinho do pó aqui no pincel, ó. E vou, tipo, meio que apertando, sabe? Vou utilizar agora, gente, esse pó compacto aqui, o 06 da Vult, tá? No contorno mais escuro. Vou utilizar um pincelzinho assim, chanfrado bem fofinho. E eu vou pegar ele aos pouquinhos. Ela tá usando aqui um blushzinho mais... O fundo mais rosado mesmo, mas é só pra dar um... Só pra dar uma coradinha, ó, assim, saúde. E aí eu vou utilizar esse trio aqui da Anastácia. Ó. Só que eu vou utilizar só essa corzinha aqui do meio, tá? Gente, eu tô olhando aqui, tô achando minha cara já tá e reboco demais. Meus lindos. E aí ela passou um pouquinho aqui também no nariz, ó. Tipo assim, tá vendo? Pampam. Agora eu vou vir, gente, com esse fix aqui da MAC. É, porque eu ia vir com o da Ana Paula Marçal. Só que ela não tá tão, tão, nem terminada assim também. Essa bruma aqui é boa, gente. Ela é perfeita. Só que o problema dela é que ela arde um pouquinho se você abre os olhos. Tá, gente? Próximo passo vai ser essas sobrancelhas aqui, ó. Por quê? Essas sobrancelhas aqui, ela não é do jeito que a gente faz, tá? Ela é como se fosse uma sobrancelha com um aspecto mais bagunçado. Vou escolher esse quarteto aqui da Ruby Rose, de sombra para as sobrancelhas. E eu vou utilizar essa corzinha aqui, que dá mais pra o meu... pra minha cor da sobrancelha, tá? Com um pincelzinho, gente, chanfrado, da Vult, tá? Esse daqui, ó. Então vou lá tentar, né? Nunca tentei, gente, fazer esse tipo de sobrancelha a primeira vez aqui com vocês. Vou desenhar aqui a base dela, né? Primeiro que a base dela tá bem desenhadinha, ó. Os fios dela são mais bagunçadinhos. Ai, gente, acho que ficou bom. Vou deixar assim. Então vamos pros olhos. Eu vou utilizar essa paleta aqui. Pera, deixa eu ver o que tá cheio de pó compacto. Compacto não, pó solto. Essa paleta aqui da Ruby Rose. Olha, tem só tons opacos, tá, gente? Inclusive, se você quiser investir em uma paleta aí, essa daqui é um ótimo investimento, ó. Só tons coringa, gente. E aí eu vou utilizar esse pincelzinho aqui, ó. Tá? Esse aqui é o da Dye Makeup 141. Pra iniciar, eu vou utilizar essa corzinha aqui, ó. Que é um laranjinha, tá? Mais clarinho. E vou esfumar todo o meu côncavo. Agora, gente, eu vou pegar essa corzinha aqui, ó. Que ele é um laranjinha mais escurinho, tá vendo? E vou aplicar também no meu côncavo, tá? Só que aí eu vou pegar um pincelzinho menor. Vou utilizar esse aqui, o 132 da Dye Makeup. Porque ele é menorzinho do que esse que a gente utilizou, tá? Vem de levinho, gente. Eu já venho esfumando, ó. Agora, meu povo, com um pincelzinho de sombra, assim, vi que ela tá com uma sombra meio que bem clarinha abaixo das sobrancelhas. Então, vou utilizar essa corzinha aqui, tá, ó. Que ela é como se fosse um nude. E vou aplicar ela aqui abaixo da minha sobrancelha mesmo, só pra iluminar um pouquinho. Vou utilizar essa paleta aqui da Ruby Rose, a Sunset, tá? Porque aqui eu tô vendo que ela tem uma sombra cintilante aqui, só na pálpebra móvel, tá? E vou utilizar essa corzinha aqui, ó. Tá a chanela clara, gente. Vou ter que aplicar uma sombra por cima dessa. Gente, encontrei. Encontrei uma sombra aqui da Ruby Rose, inclusive. Dessa paleta aqui da Ruby Rose, ó. Que ela é mais escurinha. Creio que ela vai ficar boa. Bora, melhorando aqui as cores, tá vendo? Acho que agora vai dar a cor mais parecida com aquela. Aí vou pegar essa corzinha aqui, ó. Tirar o excesso e vou aplicar aqui abaixo. Agora eu vou vir com o corretivo da MAC, gente. Esse aqui é o Mid Peach. Como se fosse um salmão bem clarinho. Você pode pegar um corretivo aí bem clarinho que você tem. Vou pegar um pincelzinho assim, enxanfrado bem pequenininho. E vou aplicar esse corretivo, olha, na minha linha d'água. Somente. Agora vamos para a máscara de cílios. Ela passa bem máscara de cílios nos cílios inferiores, tá? Tô usando essa aqui da Smashbox. Aí, meus amores. Agora vamos para a aplicação dos cílios pochistas. Eu escolhi esses cílios aqui da Real Love. Porque ela tá com cílios bem naturazinhos, né? E vou aplicar e já já que eu volto. Gente, agora vem o X, né? O tchan da maquiagem que são as sardas, ó. Pra isso eu vou utilizar grampo de cabelo. E eu vou voltar com esse corretivo aqui da Ruby Rose. Mas eu vou utilizar somente essa corzinha aqui, ó. Que é o marrom mais clarinho. Agora eu vou pegar, gente, ó. Com a pontinha, essa sombra. E vou aplicando. E aí você vai aplicando o tipo de modo aleatório, tá? Ela não precisa se preocupar em ficar certinha. Porque sarda, né, gente? Não são certinhas, certinhas, certinhas. Aí não pode ficar assim, né, meu amor? Eita! Não pode ficar assim. Então a gente vai vir com aquele pincelzinho que eu usei pra aplicar o pó. Vamos dar leve batidinhas. Leve batidinhas pra tirar o excesso. Pronto, gente. Agora eu vou aplicar um pouquinho de iluminador aqui, ó. Tá? Porque o dela tá bem iluminado aqui no cantinho da lágrima. Agora, pra finalizar, né, vou utilizar esse batom da MAC aqui, o batom líquido da MAC, o Retromate, tá? Ele é muito lindo, gente. Vamos à aplicação. Minhas princesas, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa inspiração de make. Se tu gostou, não esquece de deixar o teu like pra mim. Se não é inscrito, se inscreve aqui. Ativa o sininho pra se notificar toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal, tá bom? E quem tiver, gente, sugestão de vídeos, de temas que vocês querem ver aqui no canal, é só deixar aí embaixo, tá? Nos comentários. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, meus amores. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.